Lição 8 de vocabulário Vamos aprender vocabulário de escritório O edifício A sala de reuniões As escadas rolantes As escadas O relatório O copo A máquina de café A caneta O lápis e o caderno O formulário O cheque A calculadora A fotocopiadora O teclado O telefone O relógio Quais não sabias? Continua a ver mais vezes até saberes todas Vamos praticar Vamos praticar Learn European Portuguese online Cângela